ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Um xingamento, esse foi o motivo da morte de mãe e filho na compensa. O assassino era vizinho das vítimas e confessou o crime à polícia. Na Praça dos Remédios, morador de rua é assassinado a facadas enquanto dormia. Na cadeia, 46 pessoas são presas, entre elas três mulheres, pelo não pagamento de pensão alimentícia. Corrida contra o tempo, deputados entram em recesso na sexta-feira e vários projetos são aprovados, entre eles a lei orçamentária do Estado. E ainda cheiro de crise, 2016 vem por aí e a promessa é de um ano repleto de feriados. Os comerciantes já temem os prejuízos. O Jornal em Tempo, desta terça-feira, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia deu detalhes hoje sobre a morte de mãe e filho na compensa. O suspeito de ter assassinado as vítimas já está preso e teria cometido o crime depois de ter sido xingado. Eudimar Figueiredo confessou na delegacia o assassinato de Roseli de Castro, de 41 anos, e do filho dela, Matheus Marinho, de 17. Para a polícia, ele deu detalhes do crime. Segundo ele conta, ele chegou do trabalho e a mãe teria chamado ele de corno, tá certo? Por conta de uma eventual separação que ele tinha da ex-esposa. E ele, ressentido com isso, começou a se drogar, começou a fazer uso de bebida. No momento em que ele estava na laje da casa dela, ele resolveu adentrar a residência, passando pela porta dos fundos, se valeu de uma faca que estava na casa dela, ela atingiu o primeiro golpe no pescoço, quando ela estava de frente para ele, ela caiu, ele continuou golpeando. Quando, em determinado momento, o Matheus veio para atingi-lo com uma faca, ele teria se defendido. As mortes foram no último dia 6. Desde então, Eudimar passou a ser o principal suspeito. Edilmar foi preso ontem no Educandos, na zona sul aqui da capital. A entrega dele já estava sendo negociada com os investigadores, mas quem acabou chegando primeiro no acusado foi a polícia militar. Na verdade, foi um informante, um policial militar, que tomou conhecimento da situação e, como não podia agir sozinho, procurou o comando do CPI Oeste. Chegando no local, fizeram um cerco e negociaram a entrega dele, garantindo a ele a integridade física e a garantia de vida do mesmo. Na delegacia, os familiares da vítima estavam revoltados. Eles negaram que o suspeito tinha um caso com Roseli. Não, não tinha. A família deles conhece isso. O crime abalou os moradores da Compensa 2. O filho de Roseli, também assassinado, era portador de necessidades especiais. Ela foi morta com 23 facadas e Mateus com 30. Agora, a família pede justiça. Ele tem o que merece. Ele vai para a cadeia e lá seja feita a justiça dos homens. No início da tarde de hoje, um morador de rua foi assassinado na Praça dos Remédios, no centro da capital. Segundo a polícia, a vítima foi esfaqueada enquanto dormia. Testemunhas disseram que ele acordou e ainda tentou fugir depois do primeiro golpe, mas recebeu outra facada e morreu no local. O suspeito, até o momento, não foi identificado. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E a polícia civil prendeu 46 pessoas, entre elas três mulheres, pelo não pagamento de pensão alimentícia. O repórter Fred Rocha tem outras informações, Fred. A operação foi deflagrada hoje pela manhã nas zonas norte e leste aqui da capital. Essas pessoas foram detidas, foram presas, por essa falta de pagamento. Uma vez adimplido, ou seja, uma vez pago esses valores, imediatamente são liberados. E aquelas que não conseguiriam fazer o pagamento? Aí, infelizmente, vão ter que aguardar lá na cadeia pública. Vão ser encaminhadas para lá e, assim que for feito o pagamento, também deverão ser liberadas. As pessoas presas estavam em atraso com a pensão alimentícia há pelo menos quatro meses. Na cadeia, elas ficarão separadas dos demais detentos. Nos próximos dias, estão previstas mais operações para o cumprimento do restante dos mandados de prisão preventiva. Fred Rocha, para o Jornal em Tempo. A Justiça do Estado homenageou hoje personalidades. Foi durante uma cerimônia que contou com a presença do governador. A solenidade aconteceu pela manhã. Na sessão, receberam as comendas a primeira-dama do Estado, Edilene Oliveira, o general do Exército, Guilherme Taos Teófilo, dois vice-almirantes, o desembargador Lupércio de Sá Nogueira, a reitora da Universidade Federal do Amazonas, Márcia Perales, e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Fábio Monteiro. Antes da coletiva, o governador José Melo falou sobre a importância de homenagear quem trabalha a favor da sociedade. O tribunal está fazendo isso hoje, reconhecendo o mérito, o trabalho, a dedicação, a participação efetiva no contexto do Estado de várias pessoas. O governador comentou também sobre a posição da Procuradoria Regional Eleitoral a favor da cassação dele e do vice, por suspeita de compra de votos. Foi uma eleição da vontade do povo em cima de propostas que nós apresentamos. Então, eu estou muito tranquilo, muito em paz em relação a isso aí, e o Ministério Público apenas cumpriu o seu papel de opinar. Além disso, José Melo ainda contou sobre a participação na Conferência do Clima, COP21, que aconteceu em Paris. O que nós queremos mesmo é recursos para que o mundo venha investir aqui, investir numa matriz nova, numa matriz econômica sustentável. Começou o corre-corre na Assembleia do Amazonas. Os deputados precisam votar 50 projetos até sexta-feira, quando eles entram de recesso. Hoje, entre os projetos aprovados, está a Lei Orçamentária do Estado, que define o orçamento do governo para o ano que vem. Mas a votação foi marcada por protestos da bancada de oposição. A semana começou com muita discussão entre a bancada de oposição e a base aliada ao governo. A lei orçamentária e o plano plurianual para o período de 2016 a 2019 estavam na pauta de hoje. Todos relacionados às finanças do governo. Na lei orçamentária, por exemplo, das 111 emendas apresentadas, nenhuma foi aceita. E isso revoltou a bancada de oposição. A emenda não cria nova despesa, ela apenas direciona. Um exemplo disso é o caso do tratamento em oncologia, que foi tirado do PPA, vai ser colocado no orçamento geral da saúde e você deixa de ter a prioridade naquela área. Até mesmo as emendas apresentadas pelos deputados, que são da base governista, acabaram rejeitadas. O relator da proposta tentou explicar. Nós entendemos, tanto eu como o subrelator e os demais membros da comissão, de que essas emendas já estavam todas contempladas no orçamento. Seja na área da saúde, na área da educação, já estão contempladas. Eu não posso criar um destaque, eu tenho que tirar de algum lugar. Eu não sei nem se teremos a arrecadação. Na hora que eu acato uma emenda, eu tenho que dizer de onde é que vem o recurso. A lei orçamentária foi aprovada sem emendas, apesar dos votos contrários. Ela estabelece, por exemplo, que os gastos com saúde ano que vem serão de 25,5% do total do orçamento. Nós vamos ter uma nova votação na próxima quinta-feira, daqui a dois dias, onde nós teremos outras matérias importantes. E que caso o executivo venha a apresentar alguma emenda ao que foi aprovado hoje, nós estaremos na próxima quinta-feira aqui para deliberar as demais matérias. O governo também vai reduzir a meta fiscal do Estado deste ano em 1 milhão e 700 mil, para se adequar a uma queda de arrecadação de quase 1 milhão e meio. Além disso, uma alteração no plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do TCE e do Tribunal de Justiça também vai ser votada. A bancada majoritária não permite que a gente faça emendas. É uma coisa atrasada isso aqui, essa relação do poder legislativo com o governo do Estado. Nós vamos tentar mais uma vez superar isso. Temos também uma matéria polêmica do Tribunal de Justiça, que retira da Assembleia o poder de legislar sobre salários, inclusive questões ligadas a aposentados e pensionistas do TJ. Cerca de 50 projetos devem ser votados esta semana. Duas sessões compensatórias estão previstas. Em instantes, celulares, dinheiro e drogas são encontrados durante revista na unidade prisional do Puraquequara. E ainda, 2016 será muitos feriados e para evitar prejuízos, comerciantes já montam estratégias. Você confere daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti